Olá meus amores, começando mais um vlog aqui comigo. Hoje eu vou pra festa de Halloween e eu já tô me arrumando porque eu vou ter que chegar mais cedo. E aí deixa eu mostrar pra vocês porque gente, oh meu Deus, eu ia filmar maquiagem. Não vai dar mais porque eu vou andando. E aí quem olha pra mim, né? Minha maquiagem é muito louca. E aí eu vou maquiar lá. Porque eu vou chegar mais cedo, né? E aí eu vou dizer vampira porque é uma vampira bem improvisada. Bem improvisada mesmo porque é muito simples. E aí a capa... Vai ficar assim. E eu vou dar um pouco com isso, né? Que é o calor que isso faz valendo. Minha maquiagem, eu acho que eu só vou passar a base branca primeiro e o resto eu faço depois, tá? E eu filme mais pra vocês lá. Fiu? Então, o que é que eu fiz? Pra não ficar muito atrasada, eu passei o batom, a base branca e fiz a maquiagem do olho. Tá muito forte. O povo vai olhar pra minha cara tipo, quem é essa louca? Mas já é pra adiantar. E aí a mesma cor daqui, a mesma misturinha que eu fiz aqui, eu vou passar aqui embaixo. Como se fosse uma olheira, só que vai ser tipo preto, bem preto aqui. Com um pouquinho de rosto pra misturar. E aqui, eu vou fazer não pra ficar mostrando osso nem nada, só que eu vou fazer. Vai ficar um negócio estranho aqui. Uns cortes. Sangue descendo por aqui. Aí... Isso tudo eu vou terminar lá na escola. Já, já, tô indo pra casa de Raquel. Porque a gente vai ter que chegar mais cedo. E aí eu vou levar tudo. E aí... Olha! Uh! Vamos, Gabriel! Ei, ei, ei. Gente, tá sendo legal. Uh! Não vem, gente, é do canal. É, isso, nem tem o que fazer, isso não é legal. Não vai, não vai, não vai. Não vai, mas dá quase o mal. Vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Tá, porque... Tá bom filme que tá legal. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Delícia! Não vai existir? Não! É a fala! É! É bonito! Ei, Felipe! Esse é o nível da sorpresa da pessoa! Ela sofre de distúrbio mental! Oi! Quando a sofrência tá demais! Quando a sofrência tá demais! Vai ser carenta! Desafio! Show business vai ser carenta, Felipe! Bora! Bora! Eu fico ouvindo pra passar! Vai! 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 Vai, Felipe! Bora! Ai, você tá na câmera! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Nem adianta tentar! Aqui é meu lugar! Aqui é meu lugar! E depois que começar, não se depende! E depois que me atingir, não adianta mais! Quando começar, não adianta mais! Quando me atingir, vai ver que vai perder! Depois que começar, não adianta mais! E depois que me atingir, não adianta mais! Quando me atingir, não adianta mais! Porque se ela tem 15% Um beijo Dê tchau A gente pega um banquismo em claridade Porque eu vou continuar Mais um monte